E aí galera, tudo bem com vocês? Olha onde é que eu tô, né? É, eu tô no Beach Park Na praiazinha com vocês aqui, tá? Vocês vendo também, eu tô voltando agora Perdão aqui Bom, não sei se estão Bom, também vou dar explicações porque eu apaguei aquele vídeo, tá? Que eu tinha apagado um vídeo por causa do título aí, tá? Vou explicar o que aconteceu Quando chegar em casa, tá? Aí explico com vocês Bom Chega no campo Deixa eu passar no vídeo, pô Aí, 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 aí Qualquer coisa eu falo com vocês Qualquer coisa mais Quando mais tarde chegar em casa eu falo com vocês, tá? Valeu, até o próximo vídeo Só continuar aqui falando aqui do Beach Park, né? Bom demais aqui, mano, é bom demais Inclusive essa daqui piscina, galera, ó É com ondas Não é uma piscina normal, não essa daqui tem onda, mas que você tá assistindo na praia, na pé, assistindo na pele, o primeiro brinquedo que eu fui galera, deixa eu te falar qual foi, se o vento não colabora, se o vento não vai te colaborar comigo, primeiro brinquedo galera, vai com tudo, melhor brinquedo, do lado vinho vai encarar, só que aí tá me interditado porque, vocês sabem do ocorrido que teve com um cara aí que faleceu, um cara passou do limite aí do peso e acabou que ele, que ele foi pra fora e acabou morrendo, sabe o meu ocorrido né, o vai encarar, fechou de vez, mas o primeiro brinquedo, mas o vai com tudo é bom demais galera, tem que ver, eu fui em vai com tudo, arrepio, eu ia nas cápolas só que amarelei, tá galera, bom, quero que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o like, já tem um bocado de gente falando, então vai esse ar aí, né, yeah, bom, valeu, até o próximo vídeo galera, fui!